O canal Cê Nordeste volta aqui novamente para o passado que saiu da Copa do Nordeste. A última rodada encerrou e passaram os classificados que passaram pela outra fase. Ela disse adeus para fazer esse vídeo para vocês, você que adquire, você que vai se inscrever, você que está se inscrevendo, você que já lê. Vocês são muito importantes para o canal. Vamos bater uma meta aí até o final de uma saída de 300 inscritos aí. 300 inscritos, estou com 222. É vocês aí que estão dando força para inscrever-se aí no canal. Então, deixe o seu like, ative o sininho na opção toda e deixe seus comentários. A Copa do Nordeste que encerrou a primeira fase, com os oito clubes classificados aí. Os resultados foram seguidos. Fortaleza 2, CRB 0. Esporte 3, Floresta 0. Sergipe 1, Bahia 3. São Paulo Correia 0, Botafogo da Paraíba 2. Campinas 0, Ceará 1. Globo 0, Náutico 2. Atlético da Bahia 0, Souza 0. E CSA 3, Autos 0. Esse foi o resultado da última rodada da Copa do Nordeste. A classificação ficou a seguinte. No grupo A, Fortaleza foi o primeiro com 16. CSA em segundo com 14. Esporte em terceiro com 14. E o Atlético da Bahia em 4 com 11. No grupo B, o primeiro foi o Ceará com 18. Segundo, o Botafogo de Bahia com 15. Terceiro, o Náutico com 14. E 4, o CRB e a Lagoa com 14. Parada na minha página no Facebook. Arroba o Ceará no Nordeste 1. Instagram é o Ceará no Nordeste 2. Digite lá na minha playlist. E digite lá também o Ceará no Cléuista. A cena que é a notícia da Copa do Nordeste. Que encerrou a primeira fase. Vai agora para as quartas finais. Que já está aí com os confantes definidos. Sem dados. O Fortaleza vai pegar o Atlético da Bahia. O Botafogo da Paralha pegou o alto. O Ceará, o CRB. E o CSA, o Sport. Fortaleza, Botafogo. O Ceará e o CSA. Joga em casa. Sem vantagem. Tem que ser um vencedor. Empatou. Penalte. São Flores aqui classificados. Não tem data marcada ainda. É jogo 1. Encerrou a primeira fase. Agora vai para as quartas finais. Daqui sai o 5 finalista. O artilheiro dessa competição é Roda Lega. Roda Lega. Lá do Bahia. O Bahia que está fora. Não ficou na outra fase. Nem ficou lá na Campeonato Baiano. Nem Bahia, nem Vitória. Está numa crise em 1 e meio. Passei aqui notícia da Copa do Nordeste de 2002. Que agora vai para as quartas finais. Passei o encerramento aí da primeira fase. Agradecer a Deus por ter terminado esse pequeno vídeo para vocês. A você que vai me ajudar. Que Deus abençoe você. Que fique todos com Deus. Um abraço a todos os torcedores brasileiros e nordestinos. Que se sintam todos abraçados. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.